Olá, você sabe qual era o maior império do mundo no século XV? Sim, era a China, em plena dinastia Ming. Pequim era a maior cidade da época, com cerca de 600 mil habitantes, 10 vezes maior do que Londres. Naqueles tempos, como observa o historiador britânico Niall Ferguson num livro Civilização, se alguém ousasse dizer que os novos impérios ficariam na Europa, seria considerado um louco. Afinal, os países europeus não passavam de um amontoado de estados miseráveis, cheios de pestes e divididos por guerras intermináveis. Hoje, o mundo presencia um novo giro na roda da história. 600 anos depois, a China voltará a ser a grande potência global. O tempo em que os chineses eram meros exportadores de manufaturados de baixo custo ficou no passado. Eles estão se instalando no coração do Império Americano e invadem dezenas de setores que vão das finanças ao imobiliário, à tecnologia e, surpresa, até no entretenimento. Essa edição do Matéria de Capa promete muitas surpresas. Fique com a gente! Foram necessários 14 anos, entre 1406 e 1420, para construir a Cidade Proibida, símbolo do poder imperial da dinastia Ming. Será que o que sobrou hoje é apenas um lembrete de que nenhum império dura para sempre? Um milhão de operários trabalharam na construção da Cidade Proibida, erguendo centenas de edificações ao longo de 14 anos. O nome Cidade Proibida se deve ao fato de que somente o imperador, sua família e funcionários do alto escalão tinham permissão para entrar. A obra marcou o auge da dinastia Ming, que durou cerca de 300 anos, entre 1268 e 1662, quando foi a civilização mais adiantada da época. Ainda hoje, seis séculos após o término da construção, em 1420, o local guarda parte do mistério que atrai milhares de visitantes do mundo inteiro. Foram os chineses os responsáveis por algumas das mais importantes invenções. A imprensa de tipos móveis, atribuída ao alemão Gutenberg, já existia na China, desde o século XI. O papel também foi inventado na China, além da pólvora. Cerca de 100 anos após o término da construção da Cidade Proibida, já no século XVI, começava o declínio do Império Chinês. Nesta altura, a Europa já havia dado início à era das grandes navegações, que iria resultar no descobrimento da América e das passagens para o Pacífico e a Índia. Um novo tempo estava começando. O escritor peruano Mario Vargas Llosa, comentando o livro de Niall Ferguson, desafiou a previsão de que a China vai se tornar a grande potência hegemônica na próxima década. Vargas Llosa acredita que o predomínio do Ocidente ainda deve prevalecer por muito tempo. E por um motivo básico, a liberdade de expressão. No livro Civilização, Ocidente vs Oriente, Niall Ferguson enumera os seis motivos principais que levaram à supremacia do Ocidente nos últimos 500 anos. A competição entre os países a partir das grandes navegações e do surgimento do capitalismo. A ciência, lembrando que todas as grandes conquistas da matemática, astronomia, física, química e biologia, a partir do século XVII, aconteceram na Europa. Os direitos de propriedade e o império da lei para a solução das disputas. A medicina, os avanços que permitiram a melhoria na saúde e da expectativa de vida. A sociedade de consumo, a produção e venda de bens que estão na origem da Revolução Industrial. E a ética do trabalho, um sistema que combina normas estáveis e eficientes com disciplina, austeridade, prática religiosa e exercício da liberdade, principalmente no âmbito do cristianismo protestante. Aqui, as opiniões de Ferguson, o autor, e de Vargas Llosa, o analista, se dividem. Para o professor de Harvard, o avanço chinês é inevitável e o capitalismo, já existente na economia, levará à democracia na política, acabando com o sistema monolítico de poder em mãos do Partido Comunista. Com isso, o país estaria predestinado a se tornar a única potência hegemônica nas próximas décadas. Vargas Llosa discorda. Ele acredita que a liberdade de pensamento e expressão e o grau de autocrítica existentes na Europa e Estados Unidos serão fundamentais para manter o predomínio do Ocidente. Para o escritor peruano, sociedades fechadas politicamente, como a chinesa, tendem a se autodestruir. Numa outra linha de raciocínio, outro professor, também de Harvard, David Chambau, no livro China Goes Global, The Partial Power, cita dados que impressionam. Nas últimas décadas, a China respondeu por 40% do crescimento econômico mundial. Atualmente, é o maior consumidor de energia, o maior exportador e o maior detentor de reservas em moedas estrangeiras. Para Chambau, a China será, sem dúvida, uma grande potência, mas não a grande potência hegemônica. Ele observa que os impérios são formados quando se junta poder político, militar, diplomático e cultural, para gerar influência. E a China, acrescenta, não consegue exercer influência nem mesmo sobre seus vizinhos na Ásia. Outra questão, diz Chambau, é que os impérios tendem a atrair países que tentam imitá-los. E o fato, conclui, é que ninguém quer imitar os chineses, principalmente na questão dos direitos humanos. Imagine qualquer setor importante da economia americana. Pode apostar, os chineses estão lá, no coração do império. E o Tio Sun, ao invés de reclamar, implora. Venham, irmãos do Oriente, tragam seus preciosos yuans, dólares e tudo o que for possível. Só em 2012, empresas da China investiram dezenas de bilhões de dólares em praticamente todos os setores da economia americana. A um custo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, a Tianjin Pipe está construindo uma fábrica de dutos para petróleo e gás no estado de Illinois, gerando mais de 2 mil empregos. A Huawei Technologies, maior fabricante de equipamentos para telecomunicações do mundo, tem mais de mil funcionários nos 10 escritórios e centros de pesquisa que mantém em diversos estados americanos. Com obras que vão da Carolina do Sul a Nova Jersey, passando por Washington e Nova York, a China Construction America já desenvolveu mais de 100 projetos em território americano e atualmente disputa várias concorrências. Por enquanto, os chineses só não conseguiram autorização para utilizar, nos Estados Unidos, um método de construção que permite erguer um prédio de 15 andares em apenas 15 dias, recorrendo a estruturas pré-moldadas. Eles garantem que esse tipo de edifício pode resistir até o impacto de terremotos de forte intensidade. Na área de energias renováveis, destacam-se a Goldwyn USA, que fabrica e instala turbinas para usinas eólicas, e a Suntec Power, maior fabricante mundial de painéis de energia solar. No setor aéreo, quatro empresas fazem as ligações entre os dois países, a Air China, a China Southern Airlines, a China Eastern Airlines e a Hainan Airlines, cobrindo as rotas para as principais cidades americanas. O Bank of China e o Industrial and Commercial Bank of China financiam os empreendimentos do país nos Estados Unidos, a partir de sedes em Nova York, Chicago e Los Angeles, além de garantirem acompanhamento aos investimentos em ações. A China é o maior detentor de títulos do tesouro americano, com mais de US$ 1 trilhão de dólares em papéis. Transporte marítimo, principalmente de containers, é a outra área que atrai o capital chinês para os Estados Unidos. Mas o investimento que causou mais surpresa foi a aquisição da rede de cinemas AMC. Por US$ 2,6 bilhões, os chineses assumiram o controle da rede, que espalhada por dezenas de cidades americanas, é um símbolo da indústria do entretenimento, até recentemente uma praia exclusiva dos americanos. Agora resta saber quando os chineses vão comprar um dos grandes estúdios de Hollywood e começarão a produzir filmes em mandarim. Ficar rico é glorioso. A frase é atribuída a Deng Xiaoping, o homem que lançou a abertura da economia chinesa para o capitalismo na década de 70. Na época da chamada Revolução Cultural de Mao Tse Tung, uma afirmação como essa daria até pena de morte por fuzilamento. Em menos de quatro décadas, a China realizou uma das maiores transformações econômicas e sociais na história, inserindo nada menos que 400 milhões de pessoas na sociedade de consumo. Desde que Deng Xiaoping, na década de 70, deu o sinal verde para a abertura da economia e a adoção de métodos capitalistas, enterrando de vez as ideias marxistas de Mao Tse Tung, o país mudou radicalmente. Em pouco tempo, a China ultrapassou as maiores economias da Europa, até superar o Japão e a Alemanha e se tornar a segunda maior do mundo, a caminho de ultrapassar os Estados Unidos, o que deve acontecer até 2020. Atualmente, o país tem meio milhão de milionários e este número não para de crescer. A transformação registrada na China mudou o comércio mundial, onde os produtos chineses, de sapatos ao universo eletrônico, dominam os mercados e impõem os preços. A importância do país cresceu de tal forma que da Europa aos Estados Unidos e a América Latina, incluindo o Brasil, todos torcem para que a China mantenha suas altas taxas de crescimento. É a nova locomotiva, papel que já foi ocupado pelos Estados Unidos e que agora dita o ritmo de crescimento ao restante do mundo. O próprio governo chinês tem sido bastante enfático em dizer que eles estão desenvolvendo, estão crescendo economicamente, mas eles não querem ter a mesma relação imperial que houve no passado. Eles buscam uma relação de desenvolvimento, inclusive a expressão mesmo é de desenvolvimento pacífico. Eles querem se desenvolver pacificamente. O importante em relação à China é que é um império que, como tal, foi constituído em torno de 200 anos, 200 antes de Cristo, por Chin Chiuanji. Daí o nome China vem do sobrenome desse imperador, o Chin. De 220 antes de Cristo se montou o império, porque antes eram apenas feudos. E a partir daí, a China foi um império durante um longo período, obviamente enfrentando problemas de declínio, revoltas internas. Mas o importante para a gente extrair como lição, nos dias de hoje, a China tem experiência como ser um império, uma potência hegemônica. Agora, esse dado é importante na história da China, não é apenas recentemente, não são décadas, são milênios. A ascensão da China, ela não é inevitável, mas tudo indica que caminha para isso. E tem mais, o século XXI será, sem dúvida nenhuma, o século dos emergentes. E nesse contexto, o Brasil precisa correr, precisa se aparelhar, precisa se mobilizar para acompanhar esse movimento. Caso contrário, vamos perder o bonde da história, vamos perder esta oportunidade de crescimento que está muito favorável aos emergentes. E não seria de modo nenhum interessante para o Brasil perder essa oportunidade, porque seria um mecanismo de aumentar o emprego, promover o crescimento econômico, no momento em que os países do primeiro mundo estão enfrentando crise. Será que a liderança econômica da China é inevitável? A economia mundial será controlada a partir de Pequim? Com a palavra, a professora da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Celina Martins Ramalho, e o professor de Economia Global, Evaldo Alves. Ela primeiramente tem um ponto geográfico interessante para o Pacífico e para o Atlântico, então para escoar os produtos se torna relativamente fácil. O segundo ponto é um aspecto histórico e político de a China já ter sido um país socialista que foi, e há uma tradução da estrutura socialista para esse capitalismo que vai se configurando em termos de um mercado produtor e consumidor. É um mercado extremamente pujante, mas há várias tarefas a serem executadas, várias delas. Então, essa mobilidade social, esse movimento social que se dá na China, do êxodo do campo para as cidades, deixa um rescaldo de extrema pobreza no campo, em algumas regiões. E o processo de urbanização resulta dejetos sólidos, então há um problema de meio ambiente também. Será um mundo mais voltado também para a eficiência, será um mundo mais dedicado ao planejamento de médio e longo prazo. Portanto, será um mundo diferente do que nós estamos vivendo e estamos acostumados a viver de curto prazo, resolver os problemas do dia a dia. Já faz algum tempo que a China se tornou o maior comprador dos vinhos da região de Bordeaux, que produz alguns dos melhores tintos da França. Não satisfeitos? Agora os chineses estão comprando os castelos e os vinhedos. Poucos setores mexem tanto com o orgulho dos franceses como a produção de vinhos. É ali que eles ainda podem se vangloriar de serem os melhores do mundo. E é justamente esse o alvo da invasão lançada por um exército de investidores e consumidores chineses. Em apenas quatro anos, nada menos que 30 chateaux, incluindo os castelos e as vinhas, foram comprados pelos chineses. E outros 20 estão em negociação. Antes das aquisições, a China já havia se tornado o maior comprador dos vinhos de Bordeaux, onde está concentrada a produção dos melhores tintos da França. Produtores franceses lembram que, no início, os chineses chegavam aparentando serem simples turistas curiosos. Provavam de todos os estoques e não pareciam diferenciar um do outro. Aos poucos, as encomendas foram chegando e eles foram se tornando mais exigentes. Hoje, Hong Kong, a antiga colônia britânica devolvida à China e um dos símbolos capitalistas do país, já se consagrou como um dos maiores mercados de importação de vinhos. É ali que os novos milionários e bilionários chineses vão para renovar os seus estoques. Em 2012, as exportações de vinho para a China, só da região de Bordeaux, somaram cerca de 5 bilhões e 700 milhões de dólares, alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais. Em instantes, o que deve acontecer com as economias do Ocidente diante do avanço chinês? E mais, chineses seguem à risca o conselho de Deng Xiaoping. Ficar rico é glorioso. A gente volta já. Afinal, que país é esse que lidera as vendas globais de artigos de luxo, incluindo automóveis, mas onde centenas de milhões de pessoas ainda vivem abaixo da linha da pobreza estabelecida pela ONU? No encerramento da reunião anual do parlamento chinês, o novo presidente, Xi Jinping, não deixou dúvidas. Ele defende o que chama de renascimento da grande China, lembrando a grande civilização que os chineses construíram no passado. Ele prometeu trabalhar pela redução das desigualdades e pelo crescimento da classe média chinesa. O plano militar anunciou que vai aumentar a capacidade defensiva do país. Ao primeiro-ministro, Li Ken-kyang coube a promessa de combate à corrupção. Ele reconheceu que seu grande desafio será contrariar os interesses de uma elite, que nos últimos tempos acumulou riqueza e poder às custas da população. Segundo afirmou, o dinheiro economizado com o corte de privilégios será utilizado na melhoria das condições de vida da população. O combate às desigualdades leva em conta o fato de que mais de 10% da população do país, cerca de 150 milhões de pessoas, ainda vivem com apenas um dólar por dia, ou seja, abaixo da linha da pobreza estabelecida pela ONU, que é de um dólar e vinte e cinco centavos. No outro extremo, a China responde hoje por 12% do consumo de artigos de luxo, número que deve chegar em breve a 20% quando considerados automóveis, roupas, perfumes e outros produtos de marcas internacionais. A educação é uma das armas utilizadas pela China para consolidar o seu império. Dá para acreditar que em pouco tempo eles terão mais estudantes de nível superior do que toda a população brasileira. Os números do investimento da China em capital humano são de tirar o fôlego. A cada ano, o país aplica 250 bilhões de dólares só no ensino médio e superior. Em uma década, a China quadruplicou o número de graduados e hoje forma 8 milhões de jovens chineses por ano. Até a década de 90, apenas um em cada seis chineses de 17 anos concluíam o ensino médio. Agora, três em cada cinco terminam essa etapa. O país espera chegar a 195 milhões de formandos no ensino superior até 2020, enquanto os Estados Unidos, na mesma época, terão 120 milhões. A cada ano, 300 mil estudantes chineses vão estudar no exterior, a maioria nos Estados Unidos. O contingente de alunos chineses nas grandes universidades americanas é cada vez maior. Mas eles também se espalham por outros continentes, frequentando cursos que vão de medicina às novas tecnologias. A maior parte retorna para a China, levando o conhecimento adquirido a fim de contribuir para o desenvolvimento do país. Wenzhou, Shenzhen, Xangai. As cidades chinesas hoje são verdadeiros símbolos do capitalismo e nem parece que ficam num país onde a política ainda é controlada pelo Partido Comunista. Xangai, em Mandarim, sobre o mar. A maior cidade do mundo, com 23 milhões de habitantes, também se transformou em um importante centro financeiro, de comércio, tecnologia e também da indústria do luxo. Com uma história milenar repleta de guerras, disputas entre dinastias e ocupação colonial, o Xangai se tornou um forte polo de atração no Oriente, ao longo dos séculos. Nas últimas décadas, a vista da cidade, especialmente a noturna, com a profusão dos anúncios coloridos, se transformou na imagem do crescimento da economia chinesa. A história de Wenzhou, situada na província de Xinjiang, no sudeste do país, remonta a 2 mil anos antes de Cristo. Conhecida na antiguidade como um centro de produção de cerâmica, hoje a cidade ganhou ares de metrópole ocidental. Situada no sul do país, Shenzhen é considerada a cidade símbolo do capitalismo chinês. Foi lá que o governo fez a primeira experiência de livre comércio, criando uma zona econômica especial, ainda na década de 70. Hoje, é a quarta cidade em importância no país, depois de Pequim, Hong Kong e Xangai. O que deve acontecer com as economias dos Estados Unidos e Europa, diante do avanço da China? Vamos ouvir novamente os economistas Evaldo Alves e Celina Martins Ramalho. Os Estados Unidos retomam uma curva de estabilização, mas de crescimento só numa outra ocasião e muito distante do nosso tempo. Eu digo para décadas. É uma lição de casa muito árdua que o governo americano está fazendo agora, que é o ajuste fiscal. As decorrências da crise de 2008 são muito fortes no âmbito de desemprego. O que aconteceu com a Europa que ela perdeu a sua capacidade de liderar o processo econômico? Enfim, esse seu posto hegemônico que um dia ocupou. No caso da Europa, temos duas vertentes. Atualmente, é normal se enfatizar na mídia a vertente déficit público, que existe sim. Eles estão com uma dívida. Os governos estão com uma dívida que é quase que impagável. Eles vão ter que renegociar, vão ter que passar por um processo de ajuste muito pesado. Mas o outro lado que é mais importante ainda é a eficiência. O custo de se produzir na Europa é muito alto. A produtividade é muito baixa. Isso faz com que muitas empresas europeias acabem até migrando para países emergentes. E, por outro lado, eles não atraem empresas de outros países para irem produzir na Europa. Isso aprofunda a crise. A causa principal da crise europeia é a baixa eficiência no aparato produtivo europeu. Daqui a pouco, qual será o impacto do avanço da China sobre a economia brasileira? E mais, Xangai, Wenzhou, Shenzhen e muitas outras. As cidades chinesas mais parecem templos capitalistas. A gente volta já. Recém-chegada ao universo do consumo, a classe média chinesa luta para sobreviver em meio à inflação e a um custo de vida cada vez mais alto. Ao mesmo tempo, tenta escapar da pobreza que marcou as gerações anteriores. O tamanho do desafio para o governo chinês pode ser resumido numa pergunta. Como alimentar, vestir, garantir educação, saúde e transporte para 1,3 bilhão de chineses? Isso significa mais de quatro vezes a população dos Estados Unidos e duas vezes e meia a de toda a União Europeia. Ao mesmo tempo em que conseguiu tirar 400 milhões da pobreza em apenas quatro décadas, a China tem outros 900 milhões para resgatar. Entre os chineses, aqueles que já alcançaram algum grau de consumo, lutam para se manter em meio a uma inflação crescente, que atinge principalmente o preço dos alimentos e dos imóveis para alugar ou vender. Esta imagem mostra a corrida dos chineses tentando assegurar a compra de um apartamento em Xangai. Apesar do aumento constante nos preços, as pessoas se apressam para fechar negócios e garantir um teto para morar. Mas o governo sabe que entre aqueles que buscam apenas uma moradia, também existem os especuladores. Por isso, criou um imposto de 20% para aqueles que comprarem um imóvel e decidirem vendê-lo com menos de dois anos de uso. Enquanto alguns ainda vivem na batalha diária pela sobrevivência, outros desfrutam dos benefícios do crescimento econômico. Os turistas chineses estão hoje entre os que mais gastam nos Estados Unidos e na Europa. E nos batomuxos que cruzam o Sena em Paris, o número de chineses de longe já bate o de japoneses, que eram até pouco tempo os campeões. Em que medida o avanço da China favorece o Brasil? Para acompanhar a ascensão do maior parceiro comercial, o país terá de se adaptar e otimizar os seus processos produtivos. A ascensão chinesa é muito positiva para o Brasil em dois sentidos. No sentido dos investimentos aqui no Brasil e, portanto, dessa nova estrutura produtiva poder interagir e ter interface com a produção chinesa. E segundo, o mercado chinês é um mercado muito interessante internamente. Nós falamos de 1,2 bilhão de pessoas e, portanto, é um mercado consumidor muito promissor. O Brasil, em parte, já está fazendo na medida em que a China já é o nosso maior parceiro comercial. Agora, por outro lado, a China é também um competidor nosso, é um concorrente. E nessa área nós precisamos nos aparelhar de eficiência, de capacidade de competir em preços, qualidade. Enquanto alguns economistas e historiadores entendem que a hegemonia chinesa é inevitável e está cada vez mais próxima, há quem acredite que a supremacia do Ocidente ainda deve prevalecer. E por uma razão principal, a livre circulação de ideias e a liberdade de pensamento que existem neste lado do mundo. Só o tempo vai mostrar quem está com a razão. Por enquanto, deixamos vocês com a seguinte reflexão. Os Estados Unidos ainda podem dar a volta por cima e evitar a decadência. Afinal, como dizia Churchill, os americanos acabam fazendo a coisa certa, desde que esgotadas todas as outras possibilidades. Matéria de capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo, às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.